Quem por amor se perdeu Não chora, não tenha pena Quem por amor se perdeu Não chora, não tenha pena Amadas santas do céu Foi Maria Magdalena Esse amor que nos encanta Até Cristo padeceu Para poder-se tornar santa Quem por amor se perdeu Jesus só nos quis mostrar O amor nosso poder Por isso, quem sabe amar Não chora, não tenha pena A Virgem Nossa Senhora Quando o amor conheceu A Virgem Nossa Senhora Quando o amor conheceu Fiz da maior bocadura Uma das santas do céu E de tanta que pegou Da maior a mais pequena E de tanta que pegou Da maior a mais pequena Ai, aquela que mais amou Foi Maria Magdalena Aquela que mais amou Foi Maria Magdalena Sim, que vem acompanhada Pelos meus antigos da clara Muito obrigada 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 Obrigado.